Depois, se pudéssemos fazer o website perfeito, como é que ele seria? Os websites são como os homens, não existem perfeitos, nem websites nem homens, portanto, mas podemos definir, pelo menos os websites, podemos definir qual é que poderá ser o melhor possível para o meu negócio, tendo em conta o meu orçamento, o meu conhecimento e o tempo disponível, como é que deve ser o website? Em primeiro lugar, o website deve ser simples e rápido. Rápido tem a ver com o alojamento, com a plataforma escolhida, com a interface gráfica e com aquilo que vocês lá colocam, que vamos ver no decorrer do curso. Ser simples é... um bom teste, se um site é simples, é mostrar aquele website a um utilizador normal que não conhece o vosso negócio. Se vocês tiverem que lhe explicar como é que funciona o website, ele não é simples. A pessoa tem que perceber sem ninguém lhe explicar nada. O menu de navegação, que é intuitivo, uma navegação intuitiva, agradável e vocês não têm que explicar. Se explicarem como é que se acede ao website, já perceberam que o site não é simples. Depois de ser um website social e integrado com redes sociais, indicações de como chegar e depois contactos, que deve ter um formulário e todos os contactos. Normalmente estes dois itens estão fundidos no website, onde estamos e contactos. Eu coloquei separado por uma razão. Quando são negócios que funcionam muito na sua localização, em que o principal objetivo é saber onde é que estão, e vocês conseguem saber isso pelas estatísticas do website, se a pessoa clicar muito em contactos, se calhar, e vocês sabem disso no vosso negócio, se calhar a pessoa só quer ir ao vosso negócio físico, e nesses casos é melhor separar, para facilitar. Porque contactos, uma coisa, onde estamos, não tenho dúvidas que está lá a localização. Contactos, às vezes podem ter indicações concretas de como lá chegar e, portanto, separar em alguns casos pode ser interessante. Portanto, esta é uma estrutura genérica, não têm que colocar todos estes itens, podem colocar menos, até porque temos aqui dois, quatro, cinco, temos dez, já é no limite do que deve ter o mesmo. O site para um negócio e empresa, o wordpress.com não é a solução indicada, mas sim o .org, é aquilo que nós estamos a ver. Tem muito mais vantagens, conseguem moldar totalmente o que querem, este é muito limitado naquilo que conseguem fazer, mas é um bom começo. Quem não tem orçamento e quer experimentar, é um bom começo que é possível depois migrar com alguma facilidade do .com para o .org, essa é que é a grande vantagem.